E salve seus caputas e caputas Galera, essa edição galera Eu tô com essa edição galera Na minha galeria Já faz mais de um mês Tá legal tropa Que meu voo ainda era antigo galera Mas galera, eu vou postar essa edição aqui Porque eu senti de postar Essa edição aqui no canal Tá legal tropa E o cara que fez essa edição O canal dele vai tá Aí nos comentários Fique com essa edição motivacional tropa Tamo junto galera Já se inscreve no canal Deixa o like e ative o sininho Para não perder nada Que é só viriçando Tamo junto E agora partiu Para essa edição motivacional E é nóis galera Tamo junto tropa É nóis Rapaziada E essa frase que eu botei no título galera Galera, tá até na bíblia Essa frase galera Que a sua fé move montanha galera Então tropa Tenha fé no seu sonho E fé em Deus galera Que você vai conquistar tudo aquilo que você quer Tamo junto E agora bora pra edição Você deve ser o problema Não tenho problema nenhum em usar o uniforme Saudar a bandeira E cumprir o meu dever Eu só Só Não carrego arma Nem tiro vidas humanas Eu já fiz tudo o que me pediram Exceto uma única coisa Eu sou tratado como um criminoso Só porque eu não quero matar Você tem Eu não vou jogar no rio Acaba com essa bobagem Desiste Eu não posso Não posso Tá achando que isso acabou Tão vendo Puxa logo esse gatilho Não espere que ele salve vocês no campo de batalha Porque ele com toda certeza Vai estar ocupado com a própria consciência pra poder ajudar Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito Tchau